fala galerinha bacana hoje eu tô aqui para mais um vídeo aula e quero mostrar a você como você pode estar fazendo alteração de cor no photoshop beleza então se você está criando uma arte você tem que alterar a cor da camisa a cor da gravata como você pode fazer isso de maneira simples e bem prática então vamos lá eu vou aqui trazer minha primeira imagem da nossa primeira explicação trazendo aqui ó já busquei essas imagens ali para estar mostrando para você no caso desse carro aqui é bem simples porque essa alteração ela não ocorre em cima de cores preta e branca tá é então vamos lá nesse caso aqui é bem simples o que você precisa fazer você precisa fazer uma seleção do carro né então você vai apertar a tecla w que a seleção rápida e vai simplesmente passar marcando aí a seleção do carro ó vou fazer aqui nesse caso aqui ó você tenta deixar mais dentro da pintura mesmo não tendo alteração para mesmo assim ainda não correr o risco de alguma alteração zinha tá então você pode vir aqui tá fazendo isso aí ó para você voltar essa seleção pressionar a tecla alt e clica de fora para dentro que ele vai voltar isso aí ó de dentro para fora você clica normal de de fora para dentro para voltar você pressiona a tecla alt então aqui em cima capricha aí ó na seleção beleza tecla alt aqui pra gente voltar então olha aqui ó ó vou manter ali é a placa fora então tá tudo legalzinho aqui aqui precisa de um ajuste beleza não precisa de mais ajuste aqui então agora é só aplicar matiz saturação você vai vir aqui e vai vir em matiz saturação então clicou olha aqui ó você consegue tá alterando a cor desse carro puxar pra cá pra você ver então você consegue tá alterando aí a cor do veículo beleza se você vem em colorir você já colore os vidros e tudo então já já complica porque a matiz saturação ela trabalha um pouco diferente a cor preta e branca não vai sofrer alteração tá quando você marca a opção colorir você vai alterar aí a cor do carro mas antes deixa eu te explicar o que que acontece aqui na matiz saturação em cima a matiz você vai tá alterando a cor do canal beleza então você vai tá trocando aí a cor aqui em saturação para trás você tira um pouco a cor né trazendo mais preto e branco e para frente você coloca mais intensidade essa cor então basicamente isso aqui embaixo é a luminosidade quanto de luz né com mais mais luz ou com menos luz então você pode controlar isso aqui é bem rápido depois eu vou fazer uma explicação aqui sobre essa janelinha matiz saturação pra vocês mais detalhado tão ótimo viu aqui então pra você não fazer isso aqui não ter esse tipo de alteração eu vou explicar em uma outra imagem depois a gente volta pra essa daqui pra você entender bem vou fechar aqui e vou trazer a minha outra imagem que é esse buquê de rosas aqui ó então ó ele já é um pouco mais complexo né cheio de detalhezinhos brancos cheio de partinhas verdes então nós vamos fazer o seguinte qual cor a gente quer alterar né então você vai vir aqui com a lei é selecionada com a camada selecionada e você vai vir em selecionar e vai colocar intervalo de cores em intervalo de cores você tem essa ferramenta aqui conta gotas pra você especificar que cor você quer tá alterando então você vai clicando e lembre que quando você clicar essa parte da cor que você clicou precisa ficar o mais claro possível vamos alterar o vermelho vou clicar aqui no vermelho existem partes que vai trazer mais sobre parte que vai ficar mais claro então você tem que procurar essa que deixa mais claro tá então olha lá vou deixar mais ou menos aqui tá vendo aqui que o lacinho também está sofrendo alteração porque você está especificando a cor vermelha e ele tem a cor vermelha então agora eu dou um ok automaticamente o photoshop já faz uma auto seleção pra mim agora eu vou vir aqui nessa opção e vou em matiz saturação cliquei agora eu arrasto e mudo de cor tanto o laço quanto as rosas então olha aí posso deixar aqui e posso vir em colorir também note que agora não tem aquela alteração porque o procedimento foi diferente eu especifiquei a cor né então isso aqui é legal nós vamos voltar no carro e vamos fazer esse processo aqui de selecionar e intervalo de cor vou tirar aqui e vamos aqui é mostrar pra vocês aqui ó que vocês podem estar fazendo aqui nesse caso nossas rosas eram vermelhas eu trouxe aqui para o laranjado e agora eu vou fazer o seguinte observe que aqui dentro da nossa camada da nossa máscara da camada de matiz saturação o nosso lacinho tá branco então tudo que tá branco aqui tá visível e o que tá preto é o que tá oculto né é onde o efeito não tá pegando então nós vamos selecionar aqui e podemos fazer o seguinte apertando a tecla b eu posso vir aqui ó ó com a tecla b na cor na cor aqui preta tá cor que tenta preta aí você vem aqui ó e apaga aí ó tá vendo aí ó você pode estar apagando isso aqui ó e trazendo o lacinho pra cor vermelha novamente eu vou voltar aqui pra te mostrar outra forma de você fazer você pode pegar aqui a ferramenta de laço e ó tá selecionando aqui o laço e com a cor preta aqui por cima você tá um control delete então control del vai deletar e vai preencher com a cor vai colocar a cor preta né e tem outra forma também você selecionou você pode vir aqui no pincel do mesmo forma e passar de forma mais dura que ele vai tirar só dentro da seleção é agora se você quer se você quiser aproveitar essa seleção e aplicar o matiz de saturação você pode só que é um problema ó matiz de saturação já fez pra mim a máscara aqui da seleção só que quando eu altero altera também a folhinha então não é isso que a gente quer vamos fazer o seguinte nós vamos deletar aqui essa camada e vamos criar uma seleção no lacinho você pode fazer com a ferramenta caneta ou a tecla W selecionando fazendo uma seleção do laço então pronto já fez uma seleção do laço venho aqui em matiz de saturação e automaticamente eu mudo apenas a cor do laço beleza então vamos fazer o seguinte agora se você quiser por exemplo fazer isso lá no carro vamos voltar lá no carro né vou voltar aqui no carro vou pegar o carro então naquela hora a gente apertou a colorir e a gente teve alteração nos vidros né no farol na placa então vamos fazer diferente vamos fazer o mesmo processo da flor vamos fazer o mesmo processo da flor vamos fazer o mesmo processo da cor em seleção intervalo de cor vamos aqui na ferramenta conta gotas também está bem apagadinho e escolher uma cor aqui que deixa o carro bem clarinho então ali ainda não aqui ainda não aqui tá mais ou menos mas ainda não então você vai fazer isso aí até achar uma forma que ele fica bem clarinho e as outras partes escuras ok então aqui melhorou bastante embora aqui o capu algumas partes ainda tem muito preto o que você vai fazer aqui vai fazer o seguinte é vou dar um ok vai fazer a seleção para mim automática né então é vou vir aqui agora em matiz de saturação e olha aqui para vocês verem ó eu consigo alterar a cor em matiz de saturação normal o problema quando eu venho em colorir olha lá já não colore mais os vidros está vendo que os vidros aí não sofreu alteração agora vamos alterar a cor aqui ó alteramos a cor né em algumas partes você consegue ver uma leve tonalidade aí de vermelho né tá vendo então para você melhorar isso daí você tá dentro da seleção aqui do carro que que você pode fazer selecionar a máscara já que está selecionado você vai apertar a tecla b pegando o pincel e vai colocar ali a 100% e aqui você pode opa calma aí vou me inverter de brancos aqui você pode estar passando saindo da seleção né você pode estar passando se tivesse no caso a seleção aqui ó você pode estar passando lá e fortalecendo aí o verde nas partes desejadas que está a seleção então olha lá para você ver ó tá vendo para fazer isso aí que eu fiz basta clicar aqui na máscara com a tecla é contra o pressionado eu vou voltar aqui que eu quero explicar outra coisa você pode também selecionar aqui a máscara tá e você vai vir aqui em imagens deixa eu aqui fazer o seguinte calma aí ó deixa eu tirar essa seleção controle você desfaça seleção você vai clicar com a tecla alt aqui sobre essa máscara tá e você vai vir aqui ó em imagens ajustes e níveis e aqui você vai puxar a tonalidade ó a tonalidade branca realçar a tonalidade branca aí ó no carro porque porque aqui ó agora vamos apertar a tecla alt novamente clicar aqui porque as fica é a seleção fica mais é mais detalhadazinha né então você tem uma seleção mais detalhada aqui então você pode estar modificando aí a cor e tal vamos fazer outros vídeos de seleção de cor para você entender isso aí é na prática mesmo praticando sempre para vocês verem como funciona tá é da mesma forma que você fez isso aqui ó já tem aqui a mascar sobre esse carro você pode clicar com o encontro retornando a máscara né sobre essa camada e você pode aplicar qualquer outro efeito como por exemplo curva níveis brilho contraste exposição vamos em curva por exemplo aqui em curva você tem a mesma massa que você pode controlar tanto a luz quanto qualquer coisa e você pode estar fazendo isso não apenas com a pintura que você pode estar colocando mais brilho na roda no farol né você pode estar ajustando tudo isso e o que acontece isso aqui apenas uma máscara que está por cima da sua imagem a imagem original se você pressionar a tecla alt e clicar sobre o olhinho aqui ó você vai ver que o carro original está por baixo isso aqui que apenas uma camada você pode remover ó ó tá vendo então você pode estar removendo depois se você quiser voltar aqui clicar duas vezes aqui ó você consegue voltar a fazer a alteração da cor sobre o carro entendeu aí como funciona da mesma forma aqui ó na curva então sempre que você que você pode criar uma próxima máscara em cima da máscara existente você pressiona a tecla contra clica faz uma nova seleção e aplica um novo efeito como por exemplo você pode vir aqui equilíbrio de cores né você pode estar vindo equilíbrio de cores tá mexendo aí no equilíbrio de cores então você pode estar aplicando sempre em cima dessa mesma máscara vários outros efeitos né precisei pressionar a tecla contra o clico faça seleção sobre a máscara a máscara vem aqui por exemplo em pesquisa de cores e posso aplicar uma um filtro aqui de pesquisa de cores ó então que é bem legal né olha aí bem legal isso né você pode estar clicando tá ajustando outras cores ó por exemplo aqui a volta novamente pode estar colocando uma nova cor sobre esse carro né controlando a luz então você pode fazer isso com qualquer imagem por exemplo você tem um cantor você tem um fundo e você quer especificar essa cor e quer que somente a cor sofra alteração selecione a camada né vem aqui em seleção intervalo de cor e você consegue aí tá fazendo alteração da cor beleza muito obrigado pela atenção espero ver é poder contar com o comentário like de vocês né é muito importante e vamos continuar aí fazendo vídeos sobre photoshop fui galera um forte abraço e até a próxima